Quem aí tá com saudade de me ver na televisão? Há muito tempo eu escuto, por que você não volta pra televisão? Nossa, que saudade de assistir você na TV. E não é que eu também tô sentindo saudade? Eu comecei na televisão com 12 anos. A minha primeira personagem foi a Ângela, em Malhação, em 1997. Ah, também não é assim, né, Úrsula? Eu tropecei, acontece, né? E de lá pra cá, eu emendei vários trabalhos, momentos incríveis, marcantes. Minha primeira novela foi a novela das sete, a Ritinha, de Corpo Dourado. O Cris tava morrendo de ciúmes por causa do Júnior, e o Zeca nem falou nada. Também o clone, todo mundo tem a oportunidade de rever o clone, a Thelminha. Mel! Uma personagem tão marcante. O que foi? Veio cheirar também? Que isso, que agressão é essa? A gente vai cheirar tudo sim, Thelminha. E ninguém, talvez, ouve ser irmão, não, tá? Foi eu, Mel! Thelminha, você tá me estranhando? E de lá pra cá, eu fiz várias novelas, personagens marcantes, como a Gisela, de Estrela Guia, que tinha o cabelo laranja, que marcou toda uma geração. A novela mais recente que eu fiz foi Escrava Mãe. Nossa, a terrível Maria Isabel. Eu odiei! Eu odiei muito! E com todas as minhas esposas! Pensa no tanto que foi tenso fazer essa personagem, toda a preparação, todas as cenas, foi um enorme desafio. A gente vai sair agora pra fazer a outra do bebê. Mas já dá pra saber se é menino ou menina? Ah, ainda é muito cedo, né? Eu tô no início da gravidez. Você quer menino ou menina? Menina. Desde que eu tive as crianças, as crianças, porque eu fiz uma novela, parei pra poder ter a minha filha e logo emendei no meu filho, tive dois filhos. De lá pra cá, muita coisa aconteceu. E assim, eu criei o Nasce Uma Mãe, o nosso canal aqui no YouTube, que vem sendo um sucesso, que me deixa muito feliz. Além do Nasce Uma Mãe, que virou o canal Tatá Fersosa, também teve o livro Nasce Uma Mãe. Foi começando uma carreira paralela à carreira de atriz, a de apresentadora, de comunicadora, entrevistando, recebendo pessoas no meu canal, falando sobre mim, sobre o dia a dia, sobre maternidade, sobre beleza, sobre conhecimento. Uma troca, um bate-papo de muitas entrevistas, de muito dia a dia, uma troca gostosa diretamente com vocês. Então, quer dizer que o primeiro vídeo do ano, eu toda borrada, chorando, e é isso. E aí